Essa letra mais difícil do mundo Fazendo um barabere Assim, ó Barabarabará Perê, perê, perê Barabarabará Perê, perê, perê Barabarabará Perê, perê, perê Que a letra mais difícil do mundo Fazendo um barabere Quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar louca Loucinha dentro da roupa Quando eu te pegar Meu quadro é diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo A cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando E só vai dar eu e você Pra gente não fazer